E aí pessoal, beleza? Mais um vídeo novo aqui no canal, rima só, agradeço, inscreva no canal, ative o sininho, deixa o like, deixa nos comentários, top 5, top 10, MCs, todo dia vai ter vídeo novo aqui no canal, então bora lá reagir as batalhas, bora, 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 bora. Deu pra ver que você me admira, então me admira apanhando, demorou, desse jeito que você fica, sabe que os moleque é zica, porque enquanto vocês vêm rimando, o dobro os moleque já chega e fica frio, então fica quieto, mano, cala a boca, por isso o meu monge você tapa a boca, vou mostrando como sua voz da rouca, e vou mandando como o mostro rima louca, você tá fudido, aí meu parceiro, você falou de cobra, eu desato o laço, na verdade eu sou sucurino, batuco veneno, eu mato com abraço. Mata veneno ou mata com abraço, não, você faz diferente, você não é inteligente, responde a rima do próprio cabaço, mano, na moral, isso daqui é batalha de improviso, mano, é batalha de dupla, não tem desculpa, não rima com ele, você rima comigo. Você é um insignificante, por isso que eu vou responder o gordão, mas tá ligado que eu vou fazendo desse jeito, mostrando toda a construção, aí parceiro, você na maldade, faço pistola e olha só na batida, eu te admiro apanhando ou ganhando, rapaz, te admiro pro resto da vida. Isso mesmo, pode carregar o cara, que eu vi que ele tá te pedindo desculpa, já vi que cê não mata com veneno, cê abraça, mas tá matando sua dupla, e é por isso que você vai perder pra mim, e esse é o R.A.P., claro que você admira, cê encontrou poucos que conseguem ganhar de você. E eu te mato, mano, tá na mente, eu vou mostrando como você é precotente, você disse que eu afundei minha dupla, olha só que engraçado, o peso tá equivalente. Tá entendendo, irmão, como que eu faço aí, parceiro, na levada? Cala a boca, meu irmão, como é que você fala se não mandou nada? Cala a boca, meu irmão, eu não sei, eu mando nada, vai tomar no cu ou arrombado, mandar uma rima direita e improvisada, porque você só tem suporte fracassado. Você falou que aqui o peso tá equivalente, eu tenho vários títulos que você não tem, mano, a gente joga em categoria diferente. Bora! Isso é norte, sem corte, mas só deu rima, é um culto, circuito, mano, aqui no intuito, eu tenho um conteúdo, eu tenho um estudo. Mostrando um fã, eu vou remitir, estourar item, mas sou aquele que dedica o fórum, agora o cara é viga, na porta da volta, eu preciso encontrar. Mas não foi, a verdade dói, chegamos até aqui, mostrando todo o talento, argumento de MC. Mas dessa você não passa, mano, como um obstáculo, o matemático que pensa, mas sem fazer cálculo, é no automático, como um manual. Como de um carro, você é um sarro nesse instrumental, eu não me preocupo com o adversário e rival. Pra mim você é igual eucalipto, eu sempre dou o pau, me conta quem quiser isso, manda essa diferença. E as rimas não, não grito, mas só que você pensa, é aquelas rimas reflexivas. Então o tubarão aqui encerra a tua narrativa. Demorou, só que eu te marco e mostro o meu desempenho, agora eu te bateria com tudo que eu tenho. Falou de eucalipto, agora então não fode, me escuta de eucalipto e comigo ninguém pode. Agora você morre, é na final da morte, por isso você disse que você que faz o pote. Por isso o mano sabe, que eu sou mais sagaz, qualquer circuito é curto pra aquele que corre mais. Tá entendendo? Porque eu sou hip hop, te dou um circuito curto, eu sou um super choque. Por isso que eu te mato, cê sabe meu parceiro, meu cálculo vai ser na tampa desse seu boeiro. Tio, entende como eu falo pra você, matemático nessa quebrada ele fica em C. Matemático pro barão nunca vai ser, porque você não tem porra nenhuma de M.M.C. Bate palma, ei! Tio, três, dois, um, eu sou bem rimar no amor e rimar no ódio, isso eu agradeço com você. Sou bem rimar com a raiva, aprendi contigo, aprendi com o prato e aprendi com o doutor. Sou bem o quão importante é, por isso eu mando a fim. É porque o amor é o ódio, o ódio é o amor, ele vem dias ruins. Tem dia que o amor acorda como ódio, que o corredor acorda como pódio. Que, independente do que você faz, você tem que ser ótimo. E no que a plateia pede, elas pedem que eu seja perfeito. Mas entendi que perfeito não, eles querem o perfeito, é o nosso jeito. Então quem quer fazer uma final, elogiando e me ensinar a minha frente. Pois, foi elogiando que eu consegui entender o que habitava na mente. Esse é o meu estilo de rima? Não, esse é o meu depósito. Elogiando eles chamam de estilo de rima, eu apelitei de propósito. Rima! O inteligente bate no que é brigadeiro, entende meu mano? Que mano, eu sou verdadeiro. Breno Zimano agora sabe que eu tenho um escudo, mas eu quero que se foda o escudeiro. Porque eu brinco tipo brincalhão, faço na sessão. Tipo o olho vi, eu te afago com isqueiro. Ué, na verdade vai perder pro Breno, porque você não treina o tanto que eu treino. Eu, Rafael, mas não é cruel. Sabe que eu já rima a diferença, inteligente e o otário. Da tartaruga que mata destruidor, e daqui é pisoteada pelo Mário. Não, se não choque agora o impacto, como se eu fosse até um cacto. É o impacto da G1, sou um cacto. Não, eu faço só quem sai o intacto. Sim, porque eu causo fim. Nessa sessão, você vai perder pra mim. Essa é a canção, porque a inteligente ganhou de você igual Beck Finin. Então fica com a cara de bravão. Vai deixar, pai? Vai deixar? Vai deixar? Yeah 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 Vem assim, vem assim, vem Vem assim, três Vem Dois Um Viva Fico com a cara de bravão Memo Porque eu sou bravão Memo, cuzão Toco seu coração Pela minha cara de bravão Do que a sua vai pro chão Hoje vai acontecer isso, Memo É por isso que a verdade arde Ele gosta de falar da porra da minha raiva Mas se não fosse minha raiva, vocês eram um bando de covarde Sabe, posso, represento a minha cidade Posso, como alguns antepassados Isso é a imagem É por isso que você fala que eu tenho raivinha Tô na linha, por isso você sabe que essa é a verdade Você é tão puro que não consegue assimilar a diferença de raiva e de coragem Isso é tão fácil, tão fácil que você apoia isso faz tempo Treinos, você sabe que você é meu externo freguês E você só ganha quando eu deixo isso há muito tempo E é por isso que eu explico as ideias Porque, sabe, que você se fudeu Realmente eu sou o secundário do Leonardo Porque depois dele quem ganhou mais título fui eu É o quê? É verdade, suas barras é quente Mas é impossível não dizer que isso tá bom Eu faço história sonora, você só faz som Eu peguei na sua sonha pra ver a guia E você lá pro Rafa Moreira Sabe o que ele me disse? Não faz o suprão Você tá acabando com a sua carreira Eu já tô no momento Vai perder para o blackout e meu filho E cê sabe que não tem isso, véi Ele falou da carreira Então tu espera o momento De carreira eu tava acabando Aquela que já tinha se encerrado faz tempo Não, porque se não tá bonito A minha carreira ela não se encerra Vou encerrar a carreira Eu renovo o ciclo Entendeu qualquer fita, meu parça O teu blackout não improvisa Eu tô renovando o meu ciclo De melhor da Norte pra uma lenda viva Eu já vou te explicar Essa barruca e me quer chorar Não foi a morte do Mufasa Porque sem falta é de ciclo Eu já tô numa batida Você é nato, vive, morre Eu tô se passando Esse é o ciclo da vida Eu só sigo na vida Mas se você nunca vai ser Vem se cabuloso E o blackout subindo o palco E pede a sua bacia É sempre um ciclo vicioso Digo que é a vida meu parceiro Porque eu vou te matar Já é a morte do Mufasa É Rei Leão Eu sou o Simba E é tudo que o rap pode tocar Tudo que o rap pode tocar Você sabe que agora eu vou improvisar Só que o blackout é o homem da sombra Então a sombra você não pode alcançar Ele falou que ele é o Rei Leão Você já sabe que agora eu não vim Eu sou o Leão Tocando de Mufasa Você é filhote Você é só o Simba Caralho, o cara é quem é o Simba É uma rima atrás Eu posso ser o Simba Ele é o refrigo Porque ele tá sem gás Mas tá suave, Blackout Isso é pior do que eu Mas você é meu amigo Quando o Rei Leão Tá batizado Lança a música com ele Lança a música com ele Você já sabe que eu tô no momento Eu não vou tentar ligado Se meu talento aqui é 100% Sabe por que eu já faço uma rima Quando o Blackout desliza no piso Eu sou o Rei Leão Eu sou preto Eu sou macaco muito foda Eu sou o Rafiki Quando o cara é bom Ele é original Quando o cara é ruim Ele tenta fazer igual Vocês já pegaram essa visão Ó minha copa é mal feita Lugo Tubarão Com o copo real Isso nós já tá vendo Eu sei que você vai vir na loucura Então eu vou tá te respondendo Aê JP Eu sei conhecer seu serviço Jogo sua prima na cama Porque eu gosto muito disso Você tá ligado Isso é uma aula fazendo O meu pensado Aí Tubarão Você é todo louco Ó a picota do louco De verdade Você saiu da casa Você falou o que? Vou meter louco Vou meter a cor Um blazer E vou colocar o óculos pra jogo Papo Retro Beat Ó a versão Lacto de Austrália Do Sr. Smith Toma aí Toma aí Vem 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 Joga toda essa grana pro outro Eu não preciso disso O AJ não escova o dente Malbafo de lixo Ele não tem casa Ele mora em um labirinto Eu chamei a prima dele Pra minha casa pegar meu peito Ele quer Chegar na batalha Rima com meu rimo Mas além de ser um cara broxa Deu um cubo primo Às vezes eu acho que o AJ quer chupar o pinto Ele agora é uma orgia Vem e dê um cubo acinto Tá ligado mano eu quero que esse otário corra Dá um pouco mais de bebida que nessa porra Tu tá ligado papo eu vou mandar pra tu Faz barulho quem acha que a AJ vai tomar no cu Vou continuar parando Mesmo amando hip hop Aprendi com uma queen Preciso de um pit stop Por isso eu vou mudar Você vai perceber Que eu nasci pra vencer A copa pistola pra você Você quer taças vazias Eu quero corpos cheios Por isso nas esquinas Já vi uns corpos cheios Mas tô mudando tudo Cada feriçeria Meu pico parece um barraco Pica todo dia Enquanto o homem eu tá parado Eu vi corpos bonitos Com melório estragado Você tô de 300 Quando a competição Se separar cê morre Se eu paro morre o irmão Entenda a diferença De mim para você Eu sei que a igualdade É em tudo que vai fazer Eu sei que cê não liga Pra quem morre Pra quem mata Mas chute no seu peito Que essa porra é esperta Essa porra é esperta Olha que forte Essa porra que não é esperta É batalha da noite MC Cê pode parar E eu me proponho Quem foi que ensinou Que folia é maior De seu sonho Não Você não pode parar na briga Continue lutando Continue na liga O bate ganhou 20 O cara me inspira E que no que folia É o que enche minha barriga MC Pare Respire Hoje você tem que guardar arma Não Atire Perceba Que a verdade é Não inclua Você é maior que a liga SMS Não é bola Esquina suja E eu concordo com você Mas que a gente não para E cê sabe por quê Porque a gente é preto E veio de favela Se nós parar na pista O mundo atropela O mundo atropela Só vem atropelar Porque eu tô disposto A vir ressuscitar É que eu e Basque Da noite eles mandam o flow Mas no começo do ano Fala Quem que dominou Eu Você Carreto Por isso Big Mark JP George Basque E os tetos pra aparecer Eu gosto de renascer Mas eu cansei de morrer Vai 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 Realmente isso é tipo um quiz Só que desse quiz Ninguém te perguntou Só que realmente Sua vida é puro quiz Esse quiz de lente O David te matou Já senti seu time Já tava até feliz E aí você veio e me desafiou Me desafiar é igual Não há vida pro juiz Porque significa que o jogo acabou Tá afobado Não acabou o tempo O jogo é jogado Até porque irmão Você tá metendo louco Olha bem pro resultado Começando a virar o jogo Então cuidado irmão Eu penso avante Me desculpa Filho do cante Tá sendo arrogante Até porque irmão Essa é a habilidade O seu apito Ela determina A minha qualidade Você é um vacilão Eu sei que o jogo Não acabou não Isso é tipo Canta no mundo Cusão Mbappé ficando feliz Até o mer Já tava com a porrogação E esse é o proceder Você que tá sendo arrogante Pela história O Mbappé tá sendo você Até porque irmão Eu sou mexido no grafite Porque você tá com muito M Fudendo com o teu time Eu tô fudendo com o meu time Calma, calma, calma Seu verso não foi sublime Eu sou Mbappé Pode ir lá Porque quando eu tô inspirado É difícil de pegar É improvisada É difícil de pegar Porque se a criança mimada Até porque é o hip-hot Ele vai mbappé Quando ele tá sozinho O jogo ele não resolve Eu sou uma criança mimada Que desde menor Tá fazendo improvisada Não, não, não sou criança mimada Eu invito Eu quero troféu Não precisa me dar Eu te conquisto Que orgulho louco Como você conquista Aqui empolgando o jogo Até porque irmão é essa cultura Igual que você fez Que você foi em uma organização Por causa de um erro de prefeitura Aaaaaaah Eu vou acabando com seus neurônios Como se fosse um choque de realidade Eu vou acabando com seus sonhos Até porque irmão Cê se fudeu Agora botou o Bumappé Não me garanto Esse campo sempre foi meu Até porque irmão Só faço isso Por rima e construção Deixando você aqui Em estado até vegetativo Esse é meu objetivo Faço improvisação Por isso que a sua cara Hoje é que vai parar no chão O Bumappé é você? Você tem certeza disso? Eu vou ter que rebater Pois bem antes eu dominava essa batida E coloquei 10 bilhões E isso vale minha vida E só tem um silêncio Eu venho pra bater E realmente Eu venho pra rebater Primeiro round duvidoso Dou um salve com a NASA É a energia do policial Contaminando minha casa Aaaaaaah 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 Quando o jogador aqui tá instabilizado Quando pra batalha ele aqui não tá focado Por isso que eu tô batendo e você apanhando Você tá jogando em casa e só você tá reclamando Aaaaaaah Só você tá reclamando Cês tão entendendo o que o cara tá falando Eu não tô focado Câmera tá focando Então a gente o anguógrafo te apanhando Aaaaaaah Aaaaaaah Que mente burra Falta bem direito Eu tava me levando uma surra Porque aqui no palco eu faço meu compromisso É você que tá apanhando e o primeiro round provou isso Aaaaaaah Pode falar Se o bom eu apanhando não foi primeiro lugar Foi no primeiro round Eu venho pra levar Sou igual grid Eu levanto pra depois me derrubar Aaaaaaah Esse que é o improviso Você é grid Eu sou rock O que tu sabe aprendeu comigo Até porque em mal é rima boa Ou você esqueceu na norte Quem que é o tal do rock em balde? Aaaaaaah Ele é o rock e eu sou o grid Ele que domina Eu domino o beat Realmente você é o rock Pode crer Com meu aos de chegar Você tem que morrer Rima de três Dois Um Sabe o que eu liga? Seis anos atrás eu me lembro Meu negócio dela O que eu liga? O que eu liga? O que eu liga? O que eu liga? É um pouco Tá ligado mano Eu louco forte Desde quando eu tava no sorteio Eu sonhava em ganhar minha primeira norte Pô, tá pra deitar Co, tá falando muito Mata na batalha Poetas no top Eu vou reenc�á com BK Ai, entendeu? Elevante Ai meu mano Eu sou assassino Eu tô matando o Lil e o Lil E a gente separa os homens do meninos Cê tá ligado meu mano que eu bato aqui hoje cê não inocou Ele até chegou na minha frente e o mano fez feed flow Só que aqui tá fudido, hoje é que eu tô na pira E peguei fogo aqueijou, cê tá ligado nossa minha pô Fui quem é que você trafou, fui quem é que sempre o impediu Quando o Cante do nada você copiou Ela até falou do Cante, e pro Cante você manda lembrança Sem eu tirar o ovo do cara, tá babando o ovo à distância Cê sabeu como é que é, por isso que eu mando, cê se fudeu Na batalha eu já mando, vou, faço show, cê sabe bem, se comprometeu Até porque hoje morre, parceiro vai pra bala É filho da Levi que respeita o rei do Tchulala É filho da Levi que respeita o rei do Tchulala Isso aqui não é sem ponto de fala Sua culpa é o impeachment, ah, seu palhaço Você é o maluco e hoje termina em pedaço Vai jogar no papo da Cante do Orque 3, 2, 1, rima Yoga, hoje você não vai ser o problema Pra medir a sua surra vai precisar de uma trena Pois quando eu fizer rima, agora dispara Vai medir os vestes o número que eu vou jogar na cara de Mas o que eu mando, por isso que agora pode ter certeza Que eu vou respirar Enquanto eu respiro pra pegar o tempo do beat É o tempo da minha rima pra fazer você parar De respirar também porque agora cê tá morto E o que sobra somente é seu corpo Até porque eu vou rimar com calma Vai sobrar o corpo e o resto mortais vai subir a alma Ok, 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 ok Tá, tem vontade na contagem, mas 3, 2, 1, rima Eu não sou um problema, porque eu só tenho visão Eu só faço essa parada, eu só cumpro minha missão Não trema, cê falou que yoga não é problema Eu não sou um problema, meu cristal é solução E aí, bota sua cara no chão Falou que vai jogar na cara do seu próprio irmão Como é que você joga na cara da sua missão Se eu sou um monstro, sem rosto e coração Igual o resto eu já falei Eu vou anotar, sinceramente, hoje eu te boto no seu lugar Sou meu corpo que sobra, eu rimo com calma O meu corpo já morreu, quem tá rimando já é minha alma E aí, tá bom, cê quer mais? Eu faço esse cristal e por isso cê vai pra trás Vira um beat que cê sabe, tanto faz Não sei se continua, mas agora eu só cagando Faz garoto primeiro Como putão, eu também faço R&P Eles vão me enxergar, mas às vezes não vão me ver Por isso que agora, você me escutou Não sou pequeno e yoga Eu sou maior do que você pensa que eu sou Cê tá de brincadeira, eu sou Saturno, cê putão Pensei que cê era uma poeira Ela fala de putão, vai perder nesse free Putão não é planeta e ela não é MC Realmente eu sou atleta Realmente eu sou MC, eu sou uma artista completa Essa aqui é a vida e essa em regressa Levanta a poeira, até em pé te fez sucesso Já te fez sucesso, então cê me respeite Pra mim ser patricinha, eu te chamo de Cláudia Leite Em vez de fangolo, ela tá nessa guerra Você quer ser baiano, eu te convido pra minha terra Não, perdi Eu quero ser baiano e admito, por favor Irmão, pra ganhar de mim, chama lá seu salvador Aê, Pimentinha apareceu, Denis Patricinha cola na minha quebrada e vou tá sem tênis Eu vou voltar sem tênis, pra mim você é maneiro Pra mim não tem problema, eu curto que ele é no pé Chamei o salvador e ele se opõe Salvador e MC yoga, cê perde pra qualquer um dos dois Pede ajuda pro senhor Tempo sem arrasta-asa, desafiei você pra você apoiar na sua casa Pois é que aqui também você é muito respeitado Em todos os cantos, no RJ e no meu estado Mas não dá nada não, hoje eu tô para jogar Eu nem tava no time, mas vieram me convocar Você é monstro, só que eu obrigo a te lembrar Que você nunca arruma nada quando o pai tá Depende, ô idiota Lembra que isso é batalha Tudo que vai, volta Até porque cê sabe, fala oposta Eu sei que aqui eu sou percebida A casa não é só sua, a casa é nossa Tá bom? Só lembra disso, seguimos conformes Como a casa é nossa, eu também dou as ordens E uma coisa que você esqueceu, eu vou lembrar Como a casa é nossa, dá exemplo E tu no pé do sofá Eu nunca tô com o pé do sofá Eu não tô dentro de casa, eu sempre tô a trabalhar Porque pra minha doença não existe remédio Alguns constroem a casa, outros sobem outro prédio Só que você se fudeu Alguns constroem a casa, por isso que eu posso falar Que esse barraco é meu Ou seja, é por isso que cê perde fluna pinceira Assim eu tenho meu castelo, príncipe do gueto Meu castelo de madeira Essa rima aí parceiro, eu mandei no nacional Do mesmo ano que eu te tirei do estadual Você tem o seu barraco, Big Mike te ataca Só que na norte eu vim pra chutar o pau da barraca E você é um babaca, chuta o pau da barraca Por isso que agora tá chovendo punchline na sua cara É por isso que agora eu te mostro Que aqui você não tá entendendo É frio a terra da garoa, chuta a barraca e ficou no sereno Chuta a barraca e ficou no sereno Ô meu parceiro, eu já pensei assim Se tá chovendo punchline em mim Pode vir, teu primeiro em mim Sobe punchline, que eu sou muito maior Manda suas melhores rimas, que eu devolvo bem melhor Dota 9, porque eu amo o que tá fazendo Você não tá demonstrando ter todo esse talento É igual São Nunozinhos com esses dias na quebrada Já diz o ditado, um gol de sem raiva é só uma cabra Bate, bata nessa noite Eu te ouviu, porque na verdade o choro de Jesus da gente Essa é parte que eu te viro Ele falou que vamos na nossa vida Todas nossas batalhas, de todas as semanas Você sabe tudo que a gente tá rimando Você é bovinho, é mate, eu sou o cortador de grama Você não é o cortador de grama, você é coitadinho Enquanto você grama, vê uma grama verde, você fala Nossa, é melhor que meu jardim Mano, esse daqui tá falando do tênis Marcelão, ele escreveu seu nome embaixo da sala Eu vou escreveu seu nome na lápis do caixão Nossa E vai fazer nota decorada, igual esse moleque fez Tá ligado que o plano bate na sua cara aí Não é esse cara, você vira meu freguês Eu já vi a grama do meu vizinho e achei da hora Só que hoje eu vou na nada De tanto olhar a grama do vizinho Vou ter um jardim do Éden dentro da porta de casa É, tá ligado que o plano bate pro vizinho Esse cara vai perder porque ele não rimar legal Ele disse que ele é hoje ali duete Só que eu não sou a bíblia, eu sou o ponto final Na verdade, tá ligado que eu rimo Esse cara vai perder meu xangô na final É que eu tô no acubeiro É que o meu xangô é meu fundo de que tal É, desse jeito, mano Você falou de várias religiões Mas é o hip-hop que é minha casa Essa tal é que tem uma combeira Tá no fundo, tipo que tá passando aqui Tá no fundo da clama rasa Ele vai escrever o nome na lápis Olha como que esse cara é um moleque Prado e maço Mas tá escrito morrer de felizes Depois de matando o rap Tá ligado que agora você não fez bem É matado do rap e o sistema também quer Só que isso nunca fez Você fez um jardim do Éden? Eu tô procurando mais amores Jardim do Éden é pecado Só troca da ventre Sou jardim das flores Faz sua voz e cola no seu lugar Porque você não se confundiu Pra gente te entender A ventre não é o jardim das flores Então saiba a ventre É o jardim do JP Ó tá suave Tá ligado que agora você já termina a base A bíblia termina com a mim Você termina com o prato e baixa Na próxima fase Não foi que você vai perder Porque o Tates é o jovem do Gueto Ele falou que ele é o Éden Isso aqui eu tô até que já tá bem com o Barreto Eu tenho um arsenal Onde sem perdão Porque eu sou inteligente O Zubi é tudo, então que tal Pronto versus o Zubi O Hip Hop tá na mente É tudo, é piranha, é peixe e espada Agora é o ingrediente Porque pelo que eu tô vendo Isso são metáforas pra todo esse mar de gente Então agora meu mano Você não entende Que eu te falo nessa rinha Que meu valor na rima É baiote de um salmão Pelos tempos que eu fui uma lata de sardinha Porque fala do tubarão em rima O tubarão martela, baleia assassina Porque agora tá de touca Fala do tubarão Tira a barbatana dele da sua boca Tira ela da sua orelha Porque o pado te mata na batalha E dá um ponto na sua sobrancelha Tá entendendo que você é um vacilão E vai ficar na mão Tipo o assassino de Skit 4 A baleia é o caço corpão Se você tá ligado eu falo pra tu Represeiro daqui até a sul Você falou demais de gente É oceano igual se déjà vu Porque na batalha eu falo paz Porque você encheu com o baiacu Não enchei com o baiacu Por isso agora eu sou nego Desmonto agora igual lego Mas é lua igual um prego Você tá inflado de ego Obrigado por me responder Pois eu sou marginal que viveu sempre a margem Você tá me respondendo Porque seu parceiro otário não teve coragem Coragem! Não é porque eu não tive coragem Eu quis atacar o goleiro primeiro É que o fraco deixa pra depois Mas se vira no terceiro Tá sentendo só uma baleia Que te deixa hematoma Sou enviado por Deus Sou aprovação de Jonas E eu saio de dentro da baleia Tá entendendo? Isso é certo Você é um peixe palhaço Procurando um neve Tem medo do mar aberto Tá entendendo? Eu te mato E agora É porque eu sou rude Você tem medo de tubarão? Oi? Eu sou o Bruce Você fala que ele não teve coragem E agora mesmo que você é capaz Então se você tem coragem Me chama e tem sido que eu te amasse Você tá ligado Agora que eu falo vai tomar no cu Eu tô batalhando com o teu Padre goleiro de você Tô tendo déjà vu O que foi dado por um jurado Que eu sei que é habilitado Pra ele tá aqui Eu sei que ele é muito capacitado E é por isso que agora Eu tento de novo E de novo E de novo E é por isso que quando eu volto Eles babam Meu ovo Meu ovo Meu ovo E por isso que mano Eu já sigo rimando E eu sigo atacando Temos sabendo que às vezes O resultado eu vejo de longe Não tô alcançando Tudo que eu faço é derrama suor São as lágrimas do meu trabalho E é por isso que cada oponente Que chega eu mando para casa Lá do caralho Mas é dessa forma que eu não pego atalho Tudo que eu sei é vir trabalhar E toda vez a minha mente Só se concentra em não falhar Tudo que ela sabe mano É a forma dela vir rimar Que às vezes é um choro Às vezes é um grito Às vezes é só uma forma de eu me expressar Mas dessa forma eu tento Como eu disse Eu voto de novo Muitas vezes eles até tentam E é por isso que eu voto pro povo Se o jurado deu esse voto Você sabe que é tudo nosso Eu tento de novo e de novo e de novo Não é porque é você Mas é porque eu posso Vem 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 na contagem comigo 3, 2, 1 E vai Por isso você perdeu o primeiro hold Só mandou verso de otário Tempo que gastou Babando o jurado Podia até atacar do adversário Tio, pega a visão Que agora eu te deixo lá no seu cantinho Essa porra é pra derramar sangue Não é pra você vir Até fazer carinho Você falou Que ia mandar pra casa do caralho Você arrumou treta Isso é um balcão de tem duas mina Hoje eu te bato é casal das buceta Tio, pega a visão Que pra mim você tá afobada Você acha que vai levar pro terceiro Não vai levar nada Até porque Você falou Que o pódio era pra uma só Tudo bem Se você quer assim Você que vai sair E eu tenho dó Só pra você entender Que hoje eu te bato Você fica no pó A sua rivalidade feminina Te mata antes Você tentar ser melhor Com a minha família É rapaziada Última batalha Ravenna vs Sofia Batalha da Norte Se inscreva no canal Ative o sininho Deixa o like Deixa nos comentários Top 5 Top 10 MCs Todo dia vai ter vídeo novo aqui No canal Agradeço você de coração Pelo apoio Pelo carinho Todo dia E de novo aqui No canal Vem o meu slogan Vai deixando o like Se inscrevendo Ative o sininho Sete vídeos Por dia Tudo legendado Aqui no canal Vem o meu slogan Rapaziadinha É isso Tamo junto É nóis Falou Vem o meu slogan Vem o meu slogan Vem o meu slogan Tchau.